Eu falo de amor à vida E você de medo da morte Eu falo da força do acaso E você de azar ou sorte Eu ando no labirinto E você numa estrada em minha reta Te chamo pra festa Mas você só quer atingir Sua meta Sua meta É a serra do alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu olho pro infinito E você de óculos escuros Eu digo te amo E você só acredita Quando eu juro Eu lanço minha alma No espaço E você pisa os pés na terra Eu experimento o futuro E você só lamenta Não sei o que era E o que era Era a serra do alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu grito por liberdade Você deixa a porta se fechar Eu quero saber a verdade Você se preocupe Não se machucar Eu corro todos os dias Você diz que não tem mais vontade Eu me ofereço inteiro E você se satisfaz com metade É a meta De uma certa no alvo Mas o alvo na certa não te espera Então me diz qual é a graça De já saber o fim da estrada Quando se bate o mal ou nada Eu quero saber o fim da estrada 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 E aí